Bom dia, cidadãos da internet, que é Pedro Lassoncelos e bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Black Ops 2 Zombies dessa vez no novo mapa, o mapa Mob of the Dead e esse aqui é um pequeno tutorialzinho de como conseguir aí o Tomahawk que nesse nível tem uma das novas adições, esse nível foi um Tomahawk, um machado que você pode jogar que você pode pegar, né, para usá-lo contra os zumbis e para algumas outras coisas que a gente vai discutir mais tarde agora, o que você precisa fazer para pegar esse Tomahawk é alimentar essas cabeças de cachorro que ficam aí, de lobo, no caso, que ficam aí nas paredes antes dessa cabeça aparecer, ela é simplesmente uma marca de vermelha na parede aí ela aparece e quando você mata um zumbi perto dela, ela aparece e começa a comer os corpos dos zumbis que você mata, né depois que ele come cinco corpos, ela vira aí a marca vermelha na parede, brilhando como se fosse fogo a primeira está aí nas docas, como vocês viram, e aí a segunda está no corredor central quando você está subindo aí perto da Electric Cherry e aí você tem que fazer a mesma coisa, muito cuidado nessa zona porque ela é uma zona muito fácil de você morrer, de você cair tem uns cantinhos que os zumbis te prendem mas tem que fazer, tem que ser feito, você tem que matar os zumbis e aí à medida que você vai matando os zumbis, ela vai sugando os corpos e de novo, quando você sugar, quando você matar cinco zumbis perto dela, ela vai regredir para a parede e ficar de novo aí naquela cor vermelho, mais brilhante no caso, né e a terceira cabeça está aí na enfermaria, lá em cima, perto do Deadshot da Electric e do caminho para o avião, no telhado o que você tem que fazer de novo, como sempre, matar os cinco zumbis perto dela ela vai sugando os corpos dos zumbis e vai comendo aí também tem que tomar cuidado porque os zumbis spawnam um dos dois lados da sala então, mas é relativamente tranquilo, especialmente se você estiver com mais de uma pessoa não é nada de muito impossível aí você dá os cinco corpos para ele e depois que você fizer isso, depois que ele comer e a marca virar a marca brilhante aí é que vem a parte legal, porque você vai ter alimentado os três cachorros e você vai, os lobos, como você queira chamar e você vai poder ir para uma sala especial e pegar o Tomahawk no caso, a sala especial está aí nessa parte dos chuveiros essa parte aí onde tem os corpos pendurados você tem que abrir essa porta e você, depois que você abrir essas portas você já pode ver lá no fundo, aí tem uma salinha com as três cabeças de lobo, olha só essas três cabeças são daquela mesma cor vermelha que a cabeça do lobo fica antes dele comer e depois elas vão brilhando à medida que você vai alimentando os lobos e depois que você pega e libera as três cabeças você pode ir lá dentro e pegar o Tomahawk e quando você pega o Tomahawk, aí que a parte divertida começa porque esse Tomahawk, chamado aí no caso de Hell Retriever ou o Pegador do Inferno o cara que captura as coisas do Inferno ele serve tanto para matar zumbis e ele tem um dano básico muito alto quanto para pegar drops de zumbis ou seja, se você está em um lugar e o zumbi dropou um Stakee ou um Max Em, algo assim que está um pouco mais longe, você pode mirar naquele negócio tacar o Tomahawk e ele vai pegar e vai puxar a parada para você isso faz com que fique muito fácil você pegar e até matar os zumbis galera, ele mata o zumbi muito rápido estou mostrando ainda uns clipezinhos que eu peguei matando os zumbis com ele e é muito divertido de usar, cara quando você tem um grupo de zumbis, você taca o Machado o Machado vai pegando um, dois, três, quatro, cinco zumbis é uma parada muito legal e é isso galera muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora se você gostou desse vídeo gostou se você não gostou já era esse vídeo foi bem rapidinho só para mostrar para vocês um tutorialzinho de como pegar aí o Tomahawk nesse novo mapa do zumbis do Black Ops 2 o Mob of the Dead galera, muito obrigado a todo mundo todos que me assistiram meu nome é Pedro Vasconcelos vou ficando por aqui um abraço, tchau, tchau bye, bye